Você perder um amigo, um parceiro, o João Paulo pra mim é um irmão, né? Me lembro exatamente como se fosse hoje, assim, quando eu fiquei sabendo do acidente. Foi o meu pai que me ligou, eu tava no hotel, eu tinha feito aniversário no dia 9 de setembro, e essa foi uma madrugada do dia 12. A gente havia feito um show em São Caetano do Sul, e a gente voltou do show, fomos pro hotel, juntos, numa van. Quando eu cheguei no segundo hotel junto com ele, eu falei pra ele, fica aí pra gente comemorar o aniversário e coisa e tal, né? Aí ele falou, não, a festa é pra você, né? É interessante que todas as cenas, assim, as imagens, eu tenho na minha cabeça tudo gravado, né? Ele saiu sentido brotas com um amigo dele, com um rapaz que trabalhava com ele, e tentei convencer ele pra ficar também, né? Só que ele queria ir embora, e era, bom, era inevitável a questão de segurá-lo ali. E na rodovia Bandeirantes, passou pelo primeiro pedágio, e logo em seguida, cerca de um quilômetro e pouco, mais ou menos, ele acabou entrando no canteiro, né, da rodovia, capotando o carro, e foi onde aconteceu a fatalidade, né? E um acidente é uma fração de segundos, né? Quanto mais o tempo passa, a saudade aumenta, né? Ele tá sempre nos meus sonhos, e o mais interessante é que a gente tá pra voltar com a dupla, assim, o sonho é sempre a mesma história, é muito interessante. Então, talvez, se eu tivesse tentado, né, de outra forma, segurar ele ali, que seria impossível, porque do jeito que ele queria ir, eu conhecendo ele. Ter prudência no trânsito é fundamental. Responsabilidade, não só pra você, mas pra aquele que tá do seu lado, ou aquele que tá dirigindo outro carro. Pra gente ver muitas vidas serem poupadas, né? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado. Obrigado. Um domingo. Legenda Adriana Zanotto